Aí, a partir daí, você já tem acesso ao filtro. Para retirar o filtro, vocês vão apertar ele de alguma forma aqui que vocês consigam pegar, porque ele não tem um encaixe específico. Aí vocês vêm puxando, vêm puxando. Aí ele sai. Cuidado que ele vai chegar muito sujo. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, pessoal, dando continuidade à manutenção do Honda City, chegou a ver de a gente substituir o filtro de cabine, que é o filtro do ar-condicionado. Galera, esse aqui é o Daman Filter. A referência dele é o CU21003-1. Vamos olhar aqui do outro lado se ele tem outras aplicações. Pronto, ele está falando outros modelos que são compatíveis aqui com o seu veículo, que é o Tecfile, ACP709, o Mallory LA607, o FRAM CF10843, tá? E o originário da Honda e o Micronay MP. Esse eu não conheço, tá? Mas são aplicações aqui disponíveis também nesse código aqui. Você encontra o mesmo compatível com o seu veículo. Tá bom, galera? Se você não assistiu o vídeo da troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca de filtro de ar, troca de filtro de combustível e troca de vela, vocês procuram aí na playlist do canal, ou acima desse vídeo, ou abaixo, ou na galeria, veículos que vocês vão encontrar a substituição individual de cada um e até mesmo o vídeo completo de todos, tá, galera? Então, nesse caso aqui, esse vídeo é destinado à troca do filtro, o filtro de cabine MAM, tá? Vamos até o veículo para a gente fazer a substituição desse filtro de cabine. Pessoal, já estou aqui no veículo, como vocês podem ver, o veículo está um pouquinho sujo, bagunçado, mas, beleza. Aqui, um aspirador de pó aqui dá para tirar essas coisinhas aí de criança, que criança pronta demais, tá bom, galera? Para a gente fazer a substituição desse filtro aqui, é da seguinte maneira. Vocês vão abrir aqui o porta-luva. Aqui no porta-luva tem uns encaixes que você vai chamar para o lado, você está vendo aqui? Ó, você vai chamar para o lado e cá também. Vamos chamar esse primeiro e vamos chamar esse aqui. Aí a gente consegue, fixando aqui assim, ó, tirar o porta-luva. Aí você abrir no porta-luva, tem aqui, ó, uma travinha aqui e uma travinha aqui. Observe que a seta aqui indica para cima, para você não colocar para baixo. Então vocês vão abrir aqui com o dedo e aqui também. Veja como é simples, tá? Aí a partir daí você já tem acesso ao filtro. Para retirar o filtro, vocês vão apertar ele de alguma forma aqui que vocês consigam pegar, porque ele não tem um encaixe específico. Aí vocês vêm puxando, vêm puxando. Aí ele sai. Cuidado que ele vai chegar muito sujo. Olha a situação que está esse filtro. Está vendo, pessoal? Está bem sujinho, olha. Ó. Terrível, terrível, terrível. Vamos na bancada fazer a comparação dos dois. Então, pessoal, ó. Olha a situação desse filtro aqui como é que está. Terrível. Vamos tirar o outro aqui, ó. Vamos tirar o outro aqui, ó. Aqui. Observe que o novo está nessa situação. E o velho... Vamos pegar o velho aqui. Vamos colocar os dois aqui do lado. Olha a situação, pessoal. Terrível, 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 ó. Esse aqui é um modelo da Vega, tá? E esse aqui... Vamos colocar agora. É um da Man. Já sujou aqui um pouquinho, ó. Tá bom? Observe que a gente tem que colocar com essa seta aqui, ó. Ó. Para baixo. Tá? Isso aqui, agora, essa sujeira aqui, ó. Foi do... Do outro aqui, agora, que eu peguei nele aqui. Vamos lá colocar ele. Assim. Agora, pessoal, vamos colocar a tampinha. Aqui a tampa. Observe a posição da tampa. A posição é desse jeito aqui. Vocês vão colocar um lado. Vão colocar um lado. E vai pressionar. E o outro lado. Aí. Pronto. Desse jeito aqui, ó. Já está pronto. Então, viu como foi rápido? Já colocamos aqui. Para fechar, é a mesma coisa. Vocês apertam aqui. E apertam aqui. E... A gente já retira o filtro sujo. Só quando ele virou ali, ó. Ele já caiu esse tanto de bagaceira. Beleza? Então, aí, ó. Bactéria fica toda aí. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E sejam todos bem-vindos. E sejam todos bem-vindos.